A partir de agora, sessão plenária. Olá, você que está ligado na JFTV Câmara. Nós estamos ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Daqui a pouco tem início a sétima reunião ordinária do mês de agosto. E hoje eu vou conversar com o vereador Zé Márcio Garotinho, do PV. O assunto é uma operação que a SEMAUR, que é a Secretaria de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano, realizou nesse final de semana no bairro Alto dos Passos, em parceria com a Polícia Militar e entre outros órgãos. Essa ação da SEMAUR com a Polícia Militar foi para garantir o direito ao sossego nos moradores do bairro. O vereador Zé Márcio Garotinho é o autor da Lei do Sossego e vai falar um pouco com a gente sobre essa lei. Vereador, boa tarde. Explica para a gente sobre a Lei do Sossego e a importância dessa operação que aconteceu no final de semana. Em primeiro lugar, parabenizar a SEMAUR, parabenizar a Polícia Militar, todos os órgãos envolvidos, as entidades públicas envolvidas nessa operação. O sossego, o descanso é um direito de todo cidadão. Nós temos que ter o lazer, temos que ter o entretenimento, mas temos que ter o equilíbrio nisso. Há várias reclamações pontuais de alguns estabelecimentos na região do Alto Espaço, em vários bairros da cidade. E nesse final de semana, a ação foi para coibir o excesso, a transgressão na região do bairro Alto Espaço. A nossa lei, a lei que a gente tem aprovada nessa casa, é a Lei do Sossego. Que aquele estabelecimento que transgredir a normas de postura até quatro vezes, ela fica sujeito a ter o fechamento do seu estabelecimento 22 horas. É uma lei que está em vigor e ela pode ser utilizada a qualquer momento, tanto pela SEMAUR, quanto pela Polícia Militar. E visa garantir o sossego, o descanso, a saúde da população do entorno desses estabelecimentos. Ok, muito obrigada vereador. Você fica agora com a sétima reunião ordinária do mês de agosto. JF TV Câmara, Juiz de Fora se encontra por aqui. Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal, um prazer recebê-los aqui nessa casa. Quero saudar e cumprimentar os senhores vereadores, vereadora Ana, público presente, servidores dessa casa, muito boa tarde a todos. E também de forma especial, vereador Júlio Obama, as pessoas que nos acompanham pelo canal 35, a TV Câmara e nos ouvem também pela Rádio Câmara. Uma ótima tarde a todos. Quero solicitar o segundo vice-presidente da mesa diretora, vereador Júlio Obama Júnior, na corredição de secretária DOC, que faça a leitura de chamada de presença dos senhores vereadores, por gentileza. Mas antes, quero também solicitar os senhores vereadores que se dirijam até o plenário, as suas bancadas, para que a gente possa estar dando início a essa reunião ordinária do oitavo período. Por gentileza, vereador Júlio Obama Júnior. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, senhora vereadora. Vamos então, senhor presidente, à chamada dos senhores vereadores. Vereador doutor Adriano Miranda. Vereadora professora Ana Rocinoli. Vereador pastor André Mariano. Vereador doutor Antônio Aguiar. Vereador Cido Reis. Vereador Carlos Alberto de Melos, sargento Melo Casal. Presente, excelência. Vereador Wagner de Oliveira. Presente, excelência. Vereador João Coteca. Vereador Kennedy Ribeiro. Vereador doutor Fiorilo. Presente. Vereador engenheiro Zé Márcio Garotinho. Presente, excelência. Vereador Júlio Obama Júnior. Presente. Vereador doutor Juracir Schaefer. Presente, excelência. Vereador presidente Pardal. Presente, excelência. Vereador Marlon Siqueira. Presente, excelência. Vereador Newton Militão. Vereador Rodrigo Matos. Presente. Vereador Wagner do Sindicato. Presente, excelência. Vereador professor Wanderson Castelar. Presente, excelência. Acórum regimental, senhor presidente. Muito obrigado, secretário. Havendo nome legal em nome do povo de juiz de fora e suplicando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos dessa reunião. Quero solicitar ao vereador Júlio Obama Júnior, na condição de secretário, que promova agora a leitura das correspondências. Por favor, secretário. Não há correspondências para serem lidas esta noite, senhor presidente. Muito obrigado. Solicitando então que promova a leitura dos requerimentos, num total de 65 requerimentos, por gentileza, nobre secretário. Vamos então, senhor presidente. Requerimento do vereador Juraci Schaefer, solicitando o reforço da pintura horizontal na faixa de pedestres em frente à creche Leila de Melo Fávero, na Avenida Presidente Costa e Silva, no bairro São Pedro. Também requerimento do vereador Juraci Schaefer para a colocação de massa asfáltica na rua Silva Jardim, entre a rua Tiradentes e a rua Santo Antônio, no bairro Santa Helena. Também requerimento do vereador Juraci Schaefer para a criação de comissão especial que tenha por finalidade específica averiguar os aspectos acerca da renovação da concessão da renovação da MRS Logística. Também do vereador doutor Juraci Schaefer, solicitando audiência pública em caráter de urgência para discussão de forma ampla e proposta de privatização da empresa brasileira de correios e telégrafos. Também do vereador doutor Juraci Schaefer, solicitando a colocação do marco comemorativo dos 100 anos da imigração alemã no centro da rotatória, que é a Praça Imigrante Alemão, no bairro Borboleta. Também o vereador Juraci Schaefer solicita reforço da pintura horizontal na faixa de pedestres em frente ao número 1656, na Avenida Presidente Costa e Silva, no bairro São Pedro. O vereador Juraci Schaefer solicita a operação tapa-buracos na Avenida Brasil, entre os números 125 e 137, no bairro Ladeira. Também requerimento o vereador Juraci Schaefer solicitando a retirada de animais, cavalos, bois, vacas e porcos, que constantemente estão soltos na rua Álvaro Ambrósio Dias, no número 110, no Parque das Águas 2, no Jardim Cachoeira e no bairro Monte Castelo. O vereador Juraci Schaefer também solicita limpeza de córrego na rua João Cromon, sobrinho no bairro São Pedro. O vereador Juraci Schaefer solicita a limpeza do córrego no trecho da Avenida Senhor dos Passos, no bairro São Pedro. Requerimento o vereador Juraci Schaefer solicita estudos de implantação de feira livre semanal no bairro São Pedro, na Praça Terezinha Fleury, realizada entre a Avenida Senhor dos Passos e a rua José Lourenço, na praça do bairro São Pedro. O vereador Juraci Schaefer também solicita a operação Tapa Buracos, no Largo da Glória, no bairro Jardim Glória. O vereador Juraci Schaefer solicita capina e limpeza na rua Álvaro Ambrósio Dias, no número 110, no bairro Parque das Águas 2, Jardim Cachoeira, no Monte Castelo. Agora, requerimentos do presidente da casa, vereador Pardal. O vereador Pardal solicita a operação Tapa Buracos, ao longo da rua das Palmeiras, no bairro Benfica. O vereador Pardal solicita capina e limpeza ao longo da rua Gerardo Marini, no bairro Grajaú. O vereador Pardal solicita a operação Tapa Buracos, ao longo da rua Gerardo Marini, no bairro Grajaú. O vereador presidente, vereador Pardal, solicita capina e limpeza ao longo da rua Roque Picorelli, no bairro Grajaú. Também do vereador Pardal, requerimentos solicitando a operação Tapa Buracos, ao longo da rua Roque Picorelli, no bairro Grajaú. O vereador Pardal também solicita a limpeza de dois bueiros, situados na rua Barão do Retiro, próximo ao número 1747, no bairro Marumbi. O presidente, vereador Pardal, também solicita capina e limpeza em todo o bairro Vinha del Mar. Agora, requerimentos do vereador Dr. Fiorilo. Dr. Fiorilo solicita o acionamento da operação Tapa Buracos, pela Cetra, na rua M, em frente ao número 250, no bairro Bom Jardim. O vereador Dr. Fiorilo também solicita, junto à Cetra, que seja providenciado o reforço da pintura da sinalização de trânsito horizontal da rua Luiz Filé, no bairro Santo Antônio. O vereador Dr. Fiorilo também solicita, junto à Empave, o recapiamento ao acionamento da operação Tapa Buracos, em toda a extensão da rua Luiz Filé, no bairro Santo Antônio. O vereador Dr. Fiorilo também solicita, pela Secretaria de Obras, o reparo de uma boca de lobo, realizado, localizado, melhor dizendo, na esquina da avenida Santa Luzia, com Rua Margarida da Costa, no bairro Santa Luzia. O vereador Dr. Fiorilo também solicita, junto à Empave, asfaltamento de um trecho da rua da estação, no bairro Igrejinha. Doutor Fiorilo, também trabalhando muito na Zona Norte, solicita providências para limpeza, capina e corte de vegetação, na parte interna, nas margens do córrego, no bairro Igrejinha. Vereador Dr. Fiorilo solicita, junto à Secretaria de Obras, a construção de rampas de acessibilidade na parte interna e externa da Escola Municipal José Homem de Carvalho, no bairro Santa Efigênia. Vereador Dr. Fiorilo solicita à Secretaria de Obras a restauração da ponte de madeira sobre um córrego, na avenida Marginal, que dá acesso a uma passagem que leva até a Rua G, no bairro Igrejinha. Vereador Dr. Fiorilo, voltando para a Zona Norte, ou melhor, vamos então aqui, senhor presidente, ler os requerimentos do vereador Cido Reis. São parecidos, né? Vereador Cido Reis solicita a colocação de oito luminárias nas ruas A e D, Residencial Nova Benfica, no bairro Benfica. Agora, requerimento do pastor André Mariano, solicitando a substituição de tampa de boca de lobo na Rua João do Rio, em frente ao número 2. No bairro Manuel Honório, vereador pastor André Mariano solicita a revitalização de faixa de pedestre na esquina da Rua Paulo Afonso Tristão, com a Avenida Juiz de Fora, próxima à rotatória, no bairro Vivendas da Serra. Vereador pastor André Mariano solicita poda de árvore na Rua Múcio Vieira, em frente ao número 288, no bairro Bonfim. Também requerimento do vereador pastor André Mariano, solicitando a revitalização de asfalto e recolocação de tampa da boca de lobo na Rua Múcio Vieira, em frente ao número 288, no bairro Bonfim. Agora, requerimentos do vereador Nilton Militão. Vereador Militão solicita a operação tapa-buracos na Rua Joana Dark, em frente ao número 05, no bairro Santa Cruz. Vereador Nilton Militão também solicita a operação tapa-buracos em toda extensão da Rua Vicente, Saad, no bairro Santa Clara. Vereador Nilton Militão solicita a operação tapa-buracos em toda extensão da Rua Olga Burnier, no bairro Costa Carvalho. Agora, requerimentos do vereador João Coteca. O vereador João Coteca solicita a operação tapa-buracos na Rua Guimarães Júnior, em frente ao número 352, no bairro Nova Era. O vereador João Coteca solicita a manutenção e desentupimento da Boca de Lobo, na Rua Maria Cândida de Jesus, em frente ao número 675, no bairro Santa Cruz. Vereador João Coteca também solicita o estudo e análise para a verificação da possibilidade de colocação de sinalização vertical, horizontal e placas necessárias e fundamentais para a adequação do trânsito nos bairros São Damião 1 e São Damião 2. O vereador João Coteca solicita a construção de passeio urgentemente em toda a extensão das laterais do canil municipal, situado na Rua Bartolomeu dos Santos, número 384-620, no bairro São Damião. Agora, requerimentos do vereador Sargento Melo Casal. O vereador Sargento Melo solicita autorização para representar a Câmara no primeiro seminário de segurança pública municipal. Agora, requerimentos do vereador Kennedy Ribeiro. O vereador Kennedy Ribeiro solicita a troca de janela na UBS de Rosário de Minas. O vereador Kennedy Ribeiro solicita a troca de abrigo de ponte de ônibus, próxima a creche pública do bairro Jardim Esperança, localizado na Rua Padre Acácio Duarte, no bairro Jardim Esperança. O vereador Kennedy Ribeiro solicita a operação tapa-buraco na Rua Silvino Augusto Moreira, em frente ao número 681, no bairro Bela Aurora. Agora, o vereador Kennedy Ribeiro solicita a capina e limpeza em toda a extensão da Avenida Deusdete Salgado, próximo ao trecho que compreende o bairro Teixeiras. O vereador Kennedy Ribeiro solicita a retirada definitiva do projeto de lei número 159, barra 2019, processo 8508, barra 2019. O vereador Kennedy Ribeiro solicita o asfaltamento da rua Doutor Mauro Marcicano Ribeiro, localizado no Colinas da Fonte, no Fontes Ville. O vereador Kennedy Ribeiro solicita que seja realizado estudo para inclusão no itinerário das linhas de ônibus que atendem a localidade da Colina da Fonte, passagem pela rua Doutor Mauro Marcicano Ribeiro, localizada no Colinas da Fonte, no bairro Fontes Ville. O vereador Kennedy Ribeiro solicita a operação tapa-buraco na rua Odemir Mazocoli, no bairro Bosque dos Pinheiros. Vereador, agora nós vamos à leitura dos requerimentos do vereador Marlon Siqueira, nosso eterno diretor do Deilurbe. Vamos então ao requerimento solicitando. O vereador Marlon Siqueira solicita que o setor competente realize a remoção de animais, cavalos e vacas na rua Álvaro Ambrósio Dias, no bairro Jardim Cachoeira. Vereador Marlon Siqueira solicita que o setor competente realize um nivelamento no calçamento da rua Eunice Fortini Costa, no bairro Bom Jardim. Vereador Marlon Siqueira solicita que o setor competente realize a pavimentação asfáltica na rua Eunice Fortini Costa, no bairro Bom Jardim. Pela ordem. Pela ordem, vereador João Coteca. Só para você tomar um forgo aí, registrando a presença aqui. Presença registrada, vereador João Coteca, e o secretário aqui agradece aí pelo fôlego, tá? Por gentileza, secretário, dê continuidade à leitura dos requerimentos. Muito gentil, vereador João Coteca, muito obrigado. Vamos então, continuando aqui, os requerimentos do vereador Marlon Siqueira, solicitando que seja realizada uma reavaliação na sinalização vertical na rua Eunice Fortini Costa, no bairro Bom Jardim. Vereador Marlon Siqueira também solicita que o setor competente realize a remoção de vários animais, especialmente cavalos, na rua Eunice Fortini Costa, no bairro Bom Jardim. Vereador Marlon Siqueira solicita que o setor competente realize a remoção de um veículo, no caso uma van, placa BTA 3195, placa de juiz de fora, em frente ao número 10 da rua Eunice Fortini Costa, no bairro Bom Jardim. Agora, requerimentos do vereador Júlio Obama Júnior. Vereador Júlio Obama Júnior solicita abrigo para o ponto de ônibus da avenida Juiz de Fora, número 61, no bairro Grama. Vereador Júlio Obama Júnior solicita abrigo para o ponto de ônibus da rua Arcanjo de Campos, Miranda, próximo ao número 513, no bairro Eldorado. Vereador Júlio Obama Júnior solicita limpeza e capina em toda a extensão da avenida Flórida, no bairro Filgueiras. Vereador Júlio Obama Júnior solicita passagem de patrol e colocação de escória ao longo da avenida Flórida, no bairro Filgueiras. Vereador Júlio Obama Júnior solicita ainda operação tapa-buraco ao longo da rua L. Tomás, no bairro Cerâmica. Vereador Júlio Obama Júnior solicita operação tapa-buraco ao longo da rua Orville Derbe Dutra, no bairro Santa Rita. O vereador Júlio Obama Júnior solicita estudo para buscar aquisição de prédios públicos de propriedade do Estado como forma de pagamento da dívida, ou seja, abatimento da dívida, relacionada à retenção de repasses constitucionais ocorridos. Agora, requerimentos do vereador Wagner França. Vereador Wagner do Sindicato. Vamos, então, à leitura dos requerimentos do vereador Wagner do Sindicato. O vereador solicita conserto de boca de lobo na rua Ivan Batista de Oliveira, no bairro Milho Branco. O vereador Wagner do Sindicato solicita a implantação de três postes de iluminação na extensão da Alameda Ilva Melo Reis, no bairro Santo Antônio. Vereador Wagner do Sindicato solicita o conserto da calçada quebrada na Avenida Barão do Rio Branco, no bairro Mariano Procópio, em frente ao número 867. Senhor presidente, lido os 65 requerimentos desta noite. Muito obrigado, secretário. Os requerimentos estão em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Eu quero comunicar aqui aos amigos vereadores que, dentre esses requerimentos, esteve aqui apresentado pelo vereador Juracir Schaefer, solicitando que seja criado uma comissão para debater também os interesses de juiz de fora com relação à MRS Logística. e que nós já temos aqui também nessa casa uma comissão permanente, que é a Comissão de Urbanismo, mas a proposta do vereador Juracir é exatamente acrescentar a essa importante comissão permanente também outros vereadores, para que possam juntos fazer parte lá desses debates que são de interesse dessa casa em prol da população de juiz de fora e, consequentemente, nós vamos estar dando sequência também para constituirmos essa comissão para que a gente possa também estar ainda mais reforçando os interesses da população de juiz de fora aqui através da Câmara Municipal. E, para isso, eu acho que é importante, nós temos, além do vereador proponente dessa criação dessa comissão, que é o vereador Juracir, nós temos ainda mais duas vagas disponibilizadas para que a gente possa definir essa comissão para, junto com a Comissão de Urbanismo, fazer essa frente lá e buscar os interesses da nossa população. Então, é natural que eu proceda aqui agora com a pergunta quais seriam os vereadores que queiram também se juntar a essa comissão proposta pelo vereador Juracir, e, consequentemente, ser também representante dessa casa junto a esse tema. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador, engenheiro José Márcio Garotinho. Senhor presidente, lembrando que a Comissão de Urbanismo, nós já conversamos com o vereador Juracir, vai estar acompanhando, em paralelo, junto com essa comissão, todo esse processo. Sim. Muito bem, vereador José Márcio. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Senhor presidente, eu não sei ainda, me parece que faltando, então, duas vagas, eu não sei se meu nome já está lá, mas se não estiver, eu gostaria ainda de compor uma dessas duas vagas. Muito bem, está manifestado. Na realidade, não foi ainda constituído nenhum nome, né? Então, nós temos aqui, nós temos aqui, além do vereador Juracir, que é o solicitante dessa criação dessa comissão, já manifestado aqui o segundo vereador, que é o vereador Júlio Obama. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Wagner de Oliveira. Senhor presidente, eu, apesar de não ser muito favorável a essas comissões especiais, mas eu gostaria de fazer parte nessa comissão lá junto com o vereador Juracir Chefe, o vereador Júlio Obama e outros demais aí para poder acompanhar. Obrigado. Muito bem. Existe aí outro vereador que, porventura, que ainda também está participando dessa criação dessa comissão para tratar desse assunto. Pela ordem, vereador Marlon Siqueira. Gostaria de participar também da comissão. Vereador Marlon Siqueira também queria participar. Mais algum outro colega vereador para poder também... Pela ordem, senhor presidente. O vereador Sido Reis... Vereador, só um minutinho, só para a gente poder citar aqui, algum outro vereador que, porventura, queira participar também, não manifestando. Pela ordem, vereador Júlio Siqueira. Eu queria falar aqui em nome do vereador Sido Reis, que ele tem insistido com esse requerimento, não está aqui hoje, mas é um que queria fazer parte, pelo que ele me disse, ele até pediu a respeito do requerimento. Agora, eu acho que deveria ser franqueada a participação de todos. É óbvio que a comissão tem uma limitação, mas eu acho que todos os vereadores, porque isso é um interesse da casa e até que extrapola a casa legislativa aqui. Que nós possamos, que ela possa convidar, depois que for formada, também membros da Assembleia Legislativa, da Câmara Federal, Sociedade Civil Organizada, porque é uma coisa suprapartidária, muito interessante para a gente conseguir os recursos necessários para a cidade de Juiz de Fora. É, tendo em vista a manifestação do vereador Juraci, realmente o vereador Sido não se faz presente, porque tem aqui um atestado médico apresentado pelo vereador Sido, que está com alguma enfermidade, que naturalmente não se faz presente aqui nessa reunião. Também o vereador Nilton Militão pediu para que pudesse comunicar aos pares, e essa casa, que está em algum outro compromisso fora, que está se atrasando também. Então, vereadores, por gentileza, a gente precisa definir quatro vereadores que estão presentes aqui, já se manifestaram, além dessa possibilidade do vereador Sido. Na linha normal do regimento, são três titulares e um suprente. Então, é fundamental que nós possamos já definir essa condição, né? Vereador Wagner de Oliveira, vereador Juraci... Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Wagner do sindicato. Pode contar com esse humilde vereador aqui na comissão também. O senhor, então, quer também fazer parte dessa comissão. Sim. Sim. Então, nós temos seis nomes para três titularidades e uma suprência. Então, é fundamental que nós possamos também já definir essa condição aí, ou, de repente, se tiverem um entendimento, pode ter os três suprentes, sem problema nenhum. São três titulares. Agora, é fundamental o vereador Sido não se encontra. Vai ser um dos suprentes? Não tem como eu fazer esse posicionamento, né? É. O vereador Júlio está falando que quem não vem não tem razão, mas está justificado. Mas está justificado. Então, é fundamental que nós possamos definir isso aí, ou até mesmo a gente deixa para ter uma definição sobre essa titularidade e os suprentes também após uma reunião entre vocês e a gente definir isso aí, se assim tiver esse entendimento. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado. Então, posteriormente, possivelmente definindo após o termo dessa reunião, a gente anuncia amanhã essa criação dessa nova comissão. Pela ordem, vereadora professora Ana. Pela ordem, senhor presidente. Registrando a presença, senhor presidente. Presença registrada, vereadora Ana. Vamos, então, dar sequência ao nosso pequeno expediente. Nós temos... Nós vamos dar leitura aqui. Sequência na leitura, os pedidos de informação. Por gentileza, vereador Júlio Obama Jr. Pois bem, senhor presidente. Vamos, então, continuar a leitura agora com os pedidos de informação. Pedido de informação, do vereador Juraci Schaefer solicita informações acerca da Unidade Básica de Saúde que se encontra com obras paradas no bairro Parque Independência. Pedido de informação do vereador Newton Militão sobre se há algum estudo ou orçamento para a implantação de uma passarela de travesse de pedestre na avenida JK, em frente ao Colégio Militar de Juiz de Fora. Agora o pedido de informação do vereador Júlio Obama Jr. solicitando informações sobre os usuários de transporte público no município de Juiz de Fora. Vereador Júlio Obama Jr. também com o pedido de informação sobre a situação de abertura de licitação pela Sesama para ramais de água e esgoto em Juiz de Fora. Lido os pedidos de informação, senhor presidente. Os pedidos de informação estão em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovados. Quero solicitar agora o vereador que promova a leitura das moções. Por favor, vereador Júlio Obama. Vamos então, senhor presidente, leitura das moções. Moção de aplauso ao mercado Santa Felicidade por sua atuação brilhante para o bem e progresso da sociedade juiz sorana, assinando o vereador Juracir Schaefer. Também do vereador Juracir Schaefer, moção de aplauso à Drogaria Souza. Também do vereador Juracir Schaefer, moção de aplauso à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFJF pela celebração dos cinco anos de sua criação. Agora, moção de aplauso do vereador Júlio Obama Júnior, à empresa Seven Capital por seus 29 anos de fundação. Lidas as moções, senhor presidente. Muito obrigado. As moções estão em votação. Os vereadores concordam permaneçam como estão. Aprovadas. Quero solicitar agora que promova a leitura dos projetos de lei. De lei, por favor, vereador. Vamos então, senhor presidente, à leitura dos projetos de lei. Institui no calendário oficial do município de Juiz de Fora a semana de conscientização e combate ao uso de linha chilena. Assina os amigos, vereador doutor Fiorilo e vereador Júlio Obama Júnior. Agora, dois projetos de lei de sua excelência, o vereador doutor Antônio Aguiar. O primeiro dispõe sobre a criação do dia municipal de ênfase contra o abuso e a violência familiar. E o segundo institui no município de Juiz de Fora o dia branco e vermelho, dia de conscientização sobre surdo-cegueira. Lido os projetos de lei e todas as proposições, senhor presidente. Muito obrigado, secretário. Os projetos de lei serão encaminhados às comissões permanentes dessa casa. E agradecer ao vereador Júlio Obama por essa manifestação na leitura dos nossos compromissos aqui dessa tarde e noite. Quero solicitar agora, dando sequência ao pequeno expediente, nós temos dois vereadores inscritos e o primeiro vereador a fazer uso da tribuna é o vereador Wanderson Castelar. Quero só comunicar ao vereador Rodrigo Matos, líder do governo nessa casa, o projeto para que a gente faça a correção, a retificação da liberação dos 90 milhões de reais. Já estão em condições de passar pelas comissões, aí não sei se o senhor está com esse interesse de pegá-lo e fazer a coletagem das assinaturas de forma conjunta, e que está aqui nessas condições, vereador Rodrigo, pela ordem. Pela ordem, senhor presidente, já vou pegar as assinaturas, se puder já colocar, se estiver pronto para colocar na ordem do dia de amanhã, aí se poderia colocar em votação para, se estiver pronta a matéria, já votar amanhã. É, vamos sim, vereador, mas nós estamos com um número reduzido de vereadores, eu não sei quais que não estão aqui ainda, que estão em outros compromissos, se também dependeria de assinar para que a gente puder já colocar para a ordem do dia de amanhã, né? Então é fundamental que colhe a primeira das assinaturas. Se estiver preparado, a gente já coloca na ordem do dia, com certeza, pela ordem, vereador Júlio Obama Jr. Senhor presidente, muito obrigado. Ontem, senhor presidente, eu fiz um pedido para que o plenário me liberasse hoje para participar de uma reunião. Eu estou abrindo mão dessa liberação de hoje e solicitando que essa liberação seja para a reunião de quinta-feira. Muito bem, os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovados também, pedindo o vereador Rodrigo Matos, já decondo ali tudo que é necessário para que a gente possa incluir para a ordem do dia de amanhã essa mensagem. Os vereadores também que concordam, permaneçam como estão, aprovado, do vereador Castelar, mais dez segundinhos. Vou solicitar aqui também comunicar aos vereadores que a mensagem que trata o vereador Rodrigo Matos sobre aquele reparcelamento de débito de PTU já se encontra em condições para que a gente possa estar colocando. Vamos. Então, vamos também incluir para a ordem do dia de amanhã já se encontram também em condições. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado, com a palavra o vereador Vanderson Castelar. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, ouvintes, telespectadores da Rádio TV Câmara e aqueles que se encontram aqui no plenário os nossos cumprimentos. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um breve relato do que foi a nossa audiência pública realizada na tarde de hoje sobre o trânsito caótico da rua da Avenida dos Andradas que tem uma ligação também com a Bernardo Mascarenhas. É um corredor viário importante da região centro-norte de Juiz de Fora e eu tenho dito que há vários anos desde que entrei nessa casa procuro colocar a solução desse problema como prioridade do Poder Executivo. E a nota triste é que, infelizmente, continua não sendo prioridade. Pelo testemunho aqui hoje do secretário de Transporte e do secretário de Obras, antes de qualquer intervenção na Avenida dos Andradas, está prevista a intervenção na rua Benjamin Constant e uma outra na região da Praça dos Três Poderes, aqui próximo ao Clube Tupinambás. E eu disse que não entendia e continuo sem entender, porque não foi dada resposta objetiva e concreta para essa questão, por que que essa solução desse problema que desrespeitava Andradas foi colocada num segundo plano e acima dela foram colocadas outras tantas intervenções, algumas que a gente poderia discutir a sua importância comparativa a Andradas. Todas têm, todas as obras têm importância e vão ter servintia à população. Mas o administrador em face da limitação de recursos, o que ele tem que fazer? Ele tem que pesar, tem que colocar numa balança, vereador Gerasi-Chefe, e ver aquela que tem o maior impacto social, aquela que vai atender ao maior número de pessoas, aquela que vai destravar o crescimento de uma determinada região, aquela que vai amenizar o sofrimento diário das pessoas que por ali circulam. Então, saímos um tanto quanto felizes, porque, finalmente, o secretário de transportes mostrou aquilo que ainda não é um projeto, mas diz que a MRS está trabalhando na realização de um projeto executivo, pela construção que vai resultar na construção de um viaduto ali na Mariano Procópio, na rua Mariano Procópio, permitindo que as pessoas tenham uma variante que não apenas a Avenida Brasil. Mas isso é pouco, porque, mais adiante, nós temos outra passagem de nível ali na rua Tereza Cristina. E, para isso, há apenas um esboço, uma coisa ainda muito incipiente. Aquilo que nós propusemos, as representações que aqui estiveram da sociedade, é a constituição de um movimento permanente pela construção, pela realização dessas obras. Acho que a sociedade não pode ficar inerte diante desse tipo de omissão, dessa forma de selecionar prioridades, que eu reputo de atrasada, equivocada, porque não leva em conta o interesse da maioria, não leva em conta o interesse de uma região que é extremamente desenvolvida, povoada, e que sequer recebe explicações para os ríveis, porque a escolha é essa e não aquela obra. A gente sabe que a administração é isso, mas tem que haver objetividade, tem que haver explicação, transparência, e isso tem faltado. Por isso que nós vamos insistir muito na formação, na constituição, no crescimento desse movimento, com a participação das pessoas, da comunidade, e vamos fazer crescer a pressão sobre o poder executivo. Para quem sabe inverter essa ordem que está sendo prevista, que nos coloca como a terceira iniciativa, a terceira intervenção prevista no que diz respeito à construção de viadutos ou pontes. Peço a prorrogação, acerto. Concedida, vereador. Nós queremos, e vamos, vou propor, inclusive, a realização de uma sexta audiência, porque é um dos instrumentos de pressão, nós propomos uma alteração nessa ordem que foi apresentada hoje. Mas isso, nós também teremos outras oportunidades para esplanar e dando informações aqui aos colegas e à população da cidade. eu não falei aqui anpassando o Clube Tupinabás, queria fazer um registro aqui, recentemente foi feita uma espécie de incêndio, colocou-se fogo em material, que foi atirado ali à rua, coisa que tem sido muito constante naquela região. Eu próprio já estive lá na companhia aqui do nosso colega de trabalho, esse Denilson Ferreira, que também é líder comunitário lá da região, e me queixei ao Denilson, uma ação mais efetiva, mais regular, até porque o Denilson está ali perto, do ponto de vista físico, e, recentemente, como eu disse, semana passada, chegou-se ao cúmulo de lançar fogo e quase incendiar, isso não ia acontecer em face das características da construção, mas chegou a, digamos assim, manchar a parede do clube com as gabaredas que cresceram a partir dos rejeitos que foram depositados ali. Isso é um dado, eu diria assim, preocupante. Nós já tivemos uma situação parecida ali no bairro São Mateus, região nobre, da cidade, quando se atiou fogo a um tapume e, ao mesmo tempo, a pertences de moradores em situação de rua. Isso chegou, as gabaredas também chegaram a manchar de negro as paredes do prédio da rede ferroviária. Então, há um descuido no que diz respeito à limpeza pública que eu acho que é preciso mais do que nunca o poder público redobrar suas atenções. Inclusive, à noite. É saudável, inclusive, é positivo que hoje vários bairros sejam atendidos pela coleta de resíduos sólidos na parte da noite. Mas há de se ter uma vigilância permanente. Me recordo e relatei aqui para os senhores, acho que o Gilassi, nosso colega de bancada, ainda não estava ao nosso lado ali na bancada. Eu fui a um evento no Cintiato Central e a gente ficava assim, tentando entender e identificar de onde vinha o cheiro forte, para não dizer o fedor, de urina que parecia estar entre a assistência do Teatro Central. Para nossa surpresa, quando o espetáculo finalmente chegou ao fim, porque a gente já não aguentava mais tanto o mau cheiro, as portas laterais foram abertas e aí a gente pôde perceber que o cheiro vinha daquelas galerias que circundam ali, que ladeiam o Cine Teatro Central. Me recordo, inclusive, vereador Gilassi Schieffer, o senhor que foi diretor do DEN LURB, de o senhor falar de um trabalho que era exercido pelo DEN LURB, de lavagem dessas ruas centrais, ruas que são frequentadas pelos turistas que vêm à cidade, os visitantes. O Cine Teatro Central não pode ficar, só para dar um exemplo, não só ele, como outros tantos prédios públicos particulares, à mercê do mau costume, da falta de educação, de transeuntes. Então, junto todos esses casos para fazer esse alerta ao DEN LURB. Nós que já o fizemos várias vezes, às vezes reconhecendo também os méritos do departamento, mas, nesse caso, chamando a atenção. É preciso voltar a ter uma atenção redobrada com aquilo que acontece no dia a dia da vida urbana. E a preservação, a conservação, o cuidado com as ruas, com as calçadas, deve nortear o trabalho da administração pública. As pessoas percebem isso. E, ao perceberem, vão ser contribuintes mais felizes. Vão estar mais dispostos a, inclusive, contribuir com o poder público. Mas, quando deixa para lá e parece que a cidade está abandonada, as pessoas também se retiram e passam a ter mais má vontade no que diz respeito às suas contribuições, com IPTUs, demais impostos. E passam também a cuidar menos. Se o síndico da cidade não está preocupado, porque eu, que sou um pobre e simples morador, um regris morador, vou ter essa preocupação. Então, para finalizar a excelência, uma relação pedagógica permanente entre o poder público e as pessoas, os cidadãos. E é isso que a gente gostaria de chamar a atenção. Com ação e com educação, a gente inverte, potencializa, utiliza, inclusive, a mão de obra e a energia da população a nosso favor. Mas, se não tiver ação, se não tiver cuidado, as pessoas também deixam de fazer, de cumprir a sua parte. é o que eu penso e pela atenção e a tolerância da mesa, meu muito obrigado. Muito bem, vereador Vandes Castelar, só para a gente poder fazer um comentário sobre a importante audiência promovida por vossa excelência, eu acho que ela teve uma informação meia, meia que não completa, né, não dá nem para fazer meia completa, mas eu acho que era necessário, mas foi levantado mais uma vez esse tema que tem uma preocupação muito grande de vossa excelência ali na Avenida dos Andradas, bem como também na região do bairro Fábrica, ali como no todo, mais precisamente na Bernardo Mascarães, mas vamos continuar trabalhando, está de parabéns por essa iniciativa, expectativa aí que também a MRS entre nesse circuito, porque possa fazer as contas das partidas necessárias e atender aquilo que o senhor vem lutando aqui ao longo de muitos anos e parabéns por essa iniciativa. Vamos então dar sequência ao pequeno expediente, segundo e último vereador a fazer o uso da tribuna por cinco minutos, mais cinco minutos prorrogáveis, vereador Juracir Cheio. Por favor, muito boa noite, vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Câmara, telespectadores da TV Câmara, boa noite a todos e todas. Parabenizar o vereador Castelar pela brilhante audiência pública e aquela região, vereador, fica praticamente dependente da Violeta dos Santos ali, enquanto desce o Democrata, e que acaba adentrando para Bernardo, a Tereza Cristina é um gargalo antigo. Uma coisa que me veio à mente é aquela Eduardo Vaz, ligando ali onde é que eu tive um supermercado, ali tinha um... foi feita a praça agora, até um viaduto ali, que ajudaria, e nós vamos lutar juntamente para aquela ligação da Cidade Alta, que querendo ou não, enquanto eu saio da Cidade Alta e quero ir ao bairro Fábrica, Monte Castelo, acaba passando por ali. Se nós conseguíssemos ligar a Cidade Alta através da Agulhas Negras, tem uma outra rua que você falou o nome que eu não lembro, que não é uma ligação cara não, ali já desafogaria muito, porque pega muita gente de São Pedro. Quem vai, por exemplo, passar, às vezes, não quer pegar Avenida Brasil, porque você teria que pegar Santa Terezinha e pegar Avenida Brasil lá atrás, e você poderia... E é uma área, uma ligação importante. Cresceu muito ali, temos a língua ferra ali que é um problema sério, eu acho que tinha que priorizar, porque você não tendo uma transposição no Mariano, na Avenida dos Andradas, é complicado ali, a região cresceu muito, eu acho que fazer essa inversão é importante, principalmente da Praça dos Três Poderes, nem tem tanta necessidade das Praças dos Três Poderes, talvez a Viaduda Bejamim até sou favorável, a Praça dos Três Poderes eu acho que podemos fazer até depois, eu acho que essa obra é importante, parabéns aí pela audiência pública, eu acho que nós temos que ir mostrando também para o Executivo que nós estamos acompanhando o desenvolvimento da cidade e que nós estamos atentos, porque tem certas coisas que deveriam vir para a Câmara, não a Câmara ter que ir ao Poder Executivo, igual certas discussões sobre a MRS, essa discussão, isso era para chegar para a gente, e nós aqui discutimos o que é melhor com a comunidade e tal, nós é que estamos tendo que dar o incentivo para fazer, mas foi muito boa. O senhor presidente me traz também essa noite aqui, é uma representação que nós fizemos encaminhando para a Supran, encaminhando para a Secretaria, aliás, para o Governo do Estado, para o Governador Romeu Zema, para a SEMAD, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedindo a transferência da Superintendência de Meio Ambiente de UBAR para Juiz de Fora. Por quê? Hoje, o Juiz de Fora, por ser geograficamente mais bem localizado, ela liga-se ao Rio com menos de duas horas, Belo Horizonte com três, São Paulo com menos de cinco, e os licenciamentos ambientais se dão em UBAR, principalmente licenciamentos ambientais de grande porte. Isso prejudica muito, por quê? Os outros órgãos do Estado ligados ao meio ambiente, como o IAF, o IBAMA, o IGAM, isso tudo está em Juiz de Fora. Então, se a Supran funcionasse em Juiz de Fora, essa superintendência, ajudaria muito nos licenciamentos ambientais nossos aqui, porque, às vezes, temos que despachar isso lá em UBAR e isso daria um suporte para empreendimentos de médio e de grande porte. Por exemplo, vamos citar aqui um aterro sanitário que nós tivemos que licenciá-lo lá em Belo Horizonte. Hoje, nós poderíamos licenciar aqui. Eu acho que nós teríamos que licenciar uma pequena indústria química, licenciaríamos aqui. Então, todos os empreendimentos de médio e de grande porte, principalmente até a classe 3 ou 4, através da SUPLAN, nós poderíamos atender aqui para o Juiz de Fora. A posição geográfica da cidade é muito importante. Não sei como nós conseguimos perder para que o BAT tivesse esse privilégio. Foi falta de participação política dos nossos deputados estaduais, federais, do Poder Executivo Municipal, porque, politicamente, a cidade é muito importante e, geograficamente, muito melhor localizada. Então, não tinha como perdermos isso aí e acabamos perdendo, mas nós estamos vendo que há uma vontade do governo, prorrogação de mental, senhor presidente, do governo do Estado fazer essa transferência. Aí nós temos que mobilizar os nossos deputados estaduais, federais, já fiz a representação, já tinha conversado com alguns deputados, conversei aqui de forma suprapartidária, conversei com o Betão, conversei com a deputada Cheira, com o Charles, com o senador Carlos de An, que esteve aqui recebendo o título da semana passada, conversei com a Margarida, porque isso traz muitos benefícios para a cidade, entendeu? Facilitaria muito a nossa preocupação com as questões ambientais, principalmente em relações a essas barragens de rejeitos. Nós teríamos uma fiscalização mais próxima da Supran, não teríamos de nos deslocar até o Bar ou até Belo Horizonte, porque a Supran já está licenciando até classe 4 e vai passar para a classe 5, quer dizer que é empreendimento de grande vulto na área ambiental. Então, essa é uma representação que nós fizemos. E uma outra fala que me traz é um jornal que eu recebi do Sinduscom. O Sinduscom faz aqui um desabafo dizendo que a culpa da habitação de interesse social é da Câmara Municipal. Os vereadores têm uma proposta que vão prejudicar a construção civil. O vereador Zé Márcio, que é presidente da Comissão de Urbanismo, também ficou indignado com a matéria na Tribuna de Minas e lendo aqui o que o Sinduscom coloca, que o estudo de impacto de vizinhança, reduzindo para 400 unidades, vai prejudicar a hora bolas. Até parece que a Câmara Municipal já provou alguma coisa. Nós estamos em discussão. Então, nós vamos discutir ainda. Então, nós não somos culpados. Nem aconteceu ainda, vereador, senhor presidente. Ainda está sendo discutido. Então, não pode se jogar nas costas da Câmara Municipal que não está tendo construções de interesses populares. Nós temos mais de 13 mil unidades sendo construídas em Juiz de Fora. Agora, o que nós não podemos é sem o estudo de impacto de vizinhança. Construímos 1.200 unidades. A Casa vai discutir com a Comissão de Urbanismo e todos os vereadores têm o direito de opinião, de participar e também do seu voto. Mas nós queremos que seja reduzido mais ainda, porque esse impacto de vizinhança seria necessário, porque eu vejo o que está acontecendo na Cidade Alta. Nós temos mais de 10 mil unidades aprovadas. Se nós colocarmos de 3 a 4 moradores, nós vamos ter 40 mil moradores lá. Eu já falei isso, 40 mil moradores são quase 4 Matias Barbosa dentro da região da Cidade Alta, a região oeste. Nós não temos escolas, não temos creche, não temos UBS, não temos transporte urbano suficiente, ônibus suficiente para atender essa população toda, porque são empreendimentos que demandam uma infraestrutura urbana muito grande e todas essas pessoas demandam de atendimento público, porque, geralmente, quem vai mudar por essas unidades são pessoas de uma renda menor que demandam no serviço público, de unidade pública de saúde, de escola pública, e nós não estamos vendo esse acompanhamento. Então, eu queria aqui contestar um pouco a fala do Zé Maria da Ribeira Alvim, que é meu amigo, mas não pode colocar nas costas da Câmara Municipal essa responsabilidade, sendo que nem entrou na tramitação e na votação ainda, que nós estamos discutindo. E eu, particularmente, coloco o meu voto, vou votar para reduzir. Entendeu? E isso não é contra as construtoras, não. Isso é a favor da cidade, porque nós queremos, na realidade, agora não é forma radical, não. O vereador Zé Márcio vai convidar, está discutindo, eu acho que os vereadores todos têm participado, mas o vereador Zé Márcio, o excelente deve ter recebido do Sinduscom, nós não podemos ser culpados aqui de uma coisa que nem aconteceu ainda, e querendo, na realidade, meio que intimidar os vereadores. Nós não agimos dessa forma. Eu respeito muito a construção civil e, na realidade, sempre procurei ajudá-los. Quando fui diretor do Cadastro da Prefeitura, diretor do Habits da Prefeitura, e sei que tem consultores muito sérios, e ninguém está falando aqui de atitudes honestas, eles fazem aquilo que a lei nos faculta, aquilo que a lei permite, mas nós aqui temos que fazer aprovação desse estudo de impacto ambiental, reduzindo o número, para podermos ter qualidade de vida para a população, habitação com qualidade de vida. É o que tinha, senhor presidente, muito obrigado. Muito bem, vereador Juracy, com as suas colocações. É só para a gente poder cumprimentar o vereador Juracy, que ele apresentou aqui, vereador, uma representação para exatamente nós podermos trazer para a gente de fora a suplã, porque realmente o senhor disse muito bem, até porque a cidade de fora é uma cidade numa condição melhor para poder estar recebendo vários municípios que sempre vão até o UBAR, não é que o UBAR não mereça não, é conhecido até como cidade carinho, a gente tem um carinho por lá também, mas eu já havia feito um requerimento, porque nós tínhamos na legislatura passada três deputados estaduais e três federais, e a gente buscava assim um entendimento por que que o juiz de fora perde para o UBAR, para fazer o encaminhamento dessa importante instituição a suplã lá para a cidade de UBAR e nós não conseguimos, nós não conseguimos, a gente nunca consegue trazer aqui para o juiz de fora, mas dentro da sua proposta eu também tenho essa preocupação, o senhor citou vários, vários deputados, mas eu posso lhe afirmar e acreditar também que vários deputados que o senhor disse, eu não sei se citou também o deputado Noraldino, mas o deputado Noraldino, ele praticamente me posicionou que realmente ele sabia que eu também tinha essa preocupação, mas que está praticamente definido que realmente o juiz de fora vai passar a ser instalado aqui, essa importante entidade aqui é o suplã para atender todas as camadas aqui, as regiões próximas da juiz de fora, então assim, fico muito feliz por isso e também parabenizar o deputado, porque é muito importante esse órgão aqui na nossa cidade. pela ordem do vereador de José Schaefer. Senhor presidente, fazendo justiça realmente, eu conversei inclusive com ele, esteve aqui na casa, naquela audiência pública, falei dessa preocupação e ele disse que encaminharia sim, receberia a representação, mas que estava pensando e que é importante. Eu acho que com a força dele, dos nossos deputados estaduais, federais, se conseguirmos que esse, que esse o pran venha para cá, vai ser uma grande vitória para a cidade. Muito bem, parabéns do senhor também por essa iniciativa também. Vamos então, não temos mais vereadores inscritos, estamos encerrando o pequeno expediente, quero, com a doença dos pares, vamos então entrar na ordem do dia. Ordem do dia. Terça-feira, 27 de agosto de 2019, sétima reunião ordinária do oitavo período. Número 1, primeira discussão, processo 8330, 2019, institui no âmbito do município de Juiz de Fora, inclui no calendário oficial o mês denominado dezembro verde e da outras providências. Proposição, projeto de lei número 9, de 2019, autoria, vereador Marlon Siqueira. Pareceres, comissão de legislação pela legalidade 3, comissão de finanças em plenário 3, solicito, vereador Vandos Castelar II, secretário dessa mesa, para que promova a leitura dos pareceres, por favor. Comissão de finanças em plenário 3, comissão de educação em plenário 3, comissão de defesa dos direitos dos animais em plenário 3, agora maioria simples, por gentileza, vereador Vanderson Castelar, segundo o secretário da mesa, diretora, a leitura dos pareceres, por favor, vereador. Parecer exarado no âmbito da comissão de legislação, justiça e redação, assinado pelo vereador Adriano Miranda. Como a matéria está em âmbito de análise dessa comissão, por considerar a legal e constitucional, libero para seguir a tramitação até o plenário, onde manifestarei meu voto. Vereador Maicon, desculpe, vereador José Márcio, também membro da mesma comissão. Todavia, ainda que de aspecto legal não haja impeditivo para o prosseguimento da matéria, sugerimos a alteração do termo verde para algum outro meio de identificação. Justificamos tal entendimento em razão de a utilização de cores serem realizadas visando a fácil assimilação com o tema, ampliando o ideário pretendido à época da formulação da lei 13.626 de 2017, que institui o mês junho verde no calendário oficial do município. Desse modo, ao instituir um novo mês de conscientização sobre a bandeira da mesma cor de identificação, dificulta o entendimento da população e fomenta a possibilidade de confusão entre os temas, o que, de certo, não coaduna com os fins pretendidos pelo legislador de matéria com mérito tão relevante. Parecer assinado pelo vereador Kennedy Ribeiro. Como a matéria está no âmbito de análise da comissão de legislação, justiça e redação, no qual o figuro como membro efetivo, considera a matéria legal e constitucional, liberando sua tramitação para o plenário. Agora, no âmbito da comissão de finanças, orçamento e fiscalização financeira. Vereador Rodrigo Matos, assim, diante da análise dos presentes autos legislativos, dentro do âmbito desta comissão, concluo pelo prosseguimento dos trâmites desta para a deliberação em plenário, uma vez que não encontramos o óbvio de cunho financeiro para o município. Parecer exalado pelo vereador Wagner de Oliveira. Como membro da comissão de finanças, orçamento e fiscalização financeira, após a análise de todo o processo, libero para que siga os trâmites regimentais até o plenário, onde manifestarei meu voto. No âmbito da mesma comissão, parecer do vereador sargento Melo Casal, libero para o plenário onde manifestarei meu voto. No âmbito da comissão de educação, cultura, turismo, esporte e lazer, opina desta forma o vereador Júlio Obama Jr. Libero o projeto para que siga os trâmites regimentais até o plenário, onde manifestarei meu voto. Vereador Vanderson Castelar, como a matéria tratada está em âmbito de análise desta comissão e não encontra óbvio nas disposições de constitucionalidade e de legalidade, libero a matéria para que siga os trâmites regimentais até o plenário, onde manifestarei meu voto. Por fim, no âmbito da comissão de educação e cultura, novo parecer do vereador Rodrigo Matos. assim, diante da análise dos presentes autos legislativos, dentro do âmbito desta comissão, libero o projeto para que siga os trâmites regimentais até o plenário. Agora, apareceres no âmbito da comissão de defesa e controle e proteção e proteção dos animais. Primeiro, vereador a se manifestar, José Márcio Garotinho. Após a análise, liberamos a proposição para o seu trâmite convencional. vereador João Coteca exara o seguinte parecer. Após a análise, libero o presente projeto de lei para que siga os trâmites regimentais até o plenário, onde manifestarei meu voto. Por fim, parecer exarado nesta comissão pelo vereador Cido Reis. Como a matéria é tratada em âmbito de análise dessa comissão e não encontra óbvio nas disposições de constitucionalidade e de legalidade, libero a matéria para que siga os trâmites regimentais até o plenário, onde manifestarei meu voto. E dos pareceres, exerência. Muito obrigado, secretário. Vereador Vandos Cancelá. O projeto está em discussão, em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores concordam permaneçam como estão. Aprovado pela ordem, vereador Marlon Siqueira. Agradecer aos pares pela aprovação. É só um detalhamento com relação à data no final do ano. É quando ocorrem as férias e muitas das vezes pessoas que residem na cidade retornam para as suas cidades em função de trabalho, enfim. E aí é o mês que tem mais abandono de animais na cidade de fora, onde a gente vê mais cachorros peregrinando pelas ruas em função por ser final de um ano, conforme nós comentamos. então colocamos essa data para conscientizarmos exatamente essas pessoas que cometem esse crime, crime é uma lei federal que coíbe o crime de abandono, então a gente está aí contemplando com o mês de dezembro, mês verde para a conscientização. Coincide com o verde, vereador Garotinho, também a gente conversou sobre esse assunto. muito, se nós olharmos a nível nacional, há em outras cidades e também referências de legislações federais com relação ao mês verde para crimes de abandono, então a gente também seguiu a mesma linha, a oferta de cores são poucas, mas o verde é uma bandeira muito interessante, a gente resolveu implementá-la aqui no nosso município também. Muito obrigado. Parabéns pelo projeto, vereador Marlon. Vamos então agora para o número 2, primeira discussão, processo 8457 de 2019, dispõe sobre o cadastramento digital no município de Rio de Fora e da outras providências. Proposição mensal do Executivo, projeto de lei número 4372 de 2019, autoria executiva, pareceres, comissão de legislação pela legalidade 3, comissão de finanças em plenário 3, comissão de urbanismo em plenário 3, coro maioria 5, simples observação, por gentileza, vereador Vanderson Castelar, leitura dos pareceres, por favor. Pois não, excelência, em nosso poder, um parecer conjunto exarado pelos vereadores Adriano Miranda, José Márcio Garotinho, Kennedy Ribeiro, os três pertencentes à comissão de legislação, justiça e redação. E eles opinam da seguinte forma, como a matéria está em âmbito de análise desta comissão, após sua análise, não vislumbramos nenhuma irregularidade, razão pela qual concluímos pela legalidade e constitucionalidade da presente preposição, liberando-a para seguir sua tramitação até o plenário. Agora, no âmbito da comissão de finanças, orçamento e fiscalização financeira. Novamente, um parecer conjunto assinado pelos vereadores Rodrigo Matos, sargento Mello e Wagner de Oliveira. Após apreciação conjunta da matéria por parte da comissão de finanças, orçamento e fiscalização financeira, estando esta proposição sobre o âmbito de análise desta comissão, concluímos pela liberação desta para prosseguimento dos trâmites regimentais para deliberação em plenário. Aparecer no âmbito da comissão de urbanismo, transporte, trânsito, meio ambiente e acessibilidade. Obrigado, José Márcio. E, após análise da referida mensagem do executivo, considero esta legal e constitucional. razão pela qual libero para apreciação em plenário, onde avaliaremos em debate com os demais vereadores e manifestaremos nosso voto. No âmbito da mesma comissão, apareceu o vereador Adriano Miranda. A matéria está em âmbito de análise desta comissão, libero para seguir a tramitação até o plenário, onde manifestaremos meu voto. Por fim, vereador Vanderson Castelar, como a matéria tratada está em âmbito de análise desta comissão e não encontra óbice nas disposições de constitucionalidade e de legalidade, libero a matéria para que sigam os trâmites regimentais até o plenário, onde manifestarei e manifestarei meu voto. meia dos pareceres. Meia dos pareceres, a excelência. Muito obrigado, secretário. Vereador Vandos Castelar, pela ordem... Em discussão? Ah, tá. O projeto está em discussão? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Rodrigo Matos. Vou tentar me expressar aqui da tribuna mesmo, se não for possível algum vereador tiver alguma outra dúvida, a gente tenta subir na tribuna. Mas o que esse projeto consiste? Foi formada uma comissão em 2018, intersetorial, entre várias secretarias, e o objetivo alcançado e o que a prefeitura está pedindo aqui de autorização é que o contribuinte que quiser receber o seu IPTU ou o seu ISSQN de maneira digital, ele vai ter alguns benefícios por fazer isso. que a prefeitura vai economizar na impressão de carnês, na impressão dos carnês também, do ISS, e essa economia vai reverter em algum benefício para o contribuinte. Tem uma informação importante aqui nos dados do projeto que 4.500 carnês do IPTU voltam porque não acham dono e tal, então isso vai também facilitar o cadastro, a prefeitura vai correr atrás dos contribuintes e espera que os contribuintes se cadastrem também para receber de maneira digital e receber alguns benefícios. Muito bem, vereador Rodrigo. Pela ordem, vereador Wagner de Oliveira. Eu até quero aproveitar para parabenizar o executivo desse projeto, mas até gostaria de me dirigir ao líder do governo, ao Rodrigo, se esse projeto não é estendido ao cadastramento também voluntário para aquele que tem um imóvel em uma área que ainda não foi cadastrado, se ele poderá também não, se vai ser somente na emissão dessas guias. Muito bem, vereador, bela pergunta. Pela ordem, vereador Rodrigo Matos. Não, só vai poder fazer de maneira digital quem já tem o seu IPTU e o seu ISS cadastrado. O contribuinte que for cadastrar o seu IPTU e vai poder ter essa opção também. Muito bem. Pela ordem, vereador Juracir Schaefer. Senhor presidente, há uma preocupação minha também em relação ontem, eu estava pensando como fazer esse, houve um cadastramento desse no passado voluntário, isso acabou atrapalhando muito a base cadastral, a excelência trabalha no cadastro e sabe, esses cadastros feitos assim sem uma correção, porque o nosso boletim de cadastro imobiliário é muito complexo. Então, eu acho que tem que ter um certo cuidado, é óbvio que nós temos que evoluir para isso, nós temos que ter um debate maior para ver a possibilidade de nós não estragarmos um cadastro que existe hoje. Pela ordem, seu presidente, pela última vez. Muito bem, vereador Juracir, pela ordem, vereador Rodrigo Marques. Vereador Juracir, não sei se eu vou conseguir esclarecer sua dúvida, mas o contribuinte é quem vai procurar a prefeitura para fazer o seu cadastro digital. Por exemplo, o meu imóvel, eu quero receber o IPTU sem ser através do cadastro digitalmente, eu vou ter algum tipo de desconto especial, algum benefício, da mesma maneira do ISS. Então, quem vai procurar a prefeitura é o contribuinte, não é a prefeitura que vai atrás para fazer o cadastro digital, não. Muito bem, vereador Rodrigo Marques, pela ordem, vereador Juracir, a minha preocupação não é quanto a essa informação de ser digital, a questão é do lançamento tributário, que eu falo, por exemplo, o Código Tributário Nacional, ele diz que você, o município poderia lançar, desde que haja o fato gerador, você pode lançar aquele imposto por cinco anos retroativos. O que eu estou vendo é que o município está abrindo mão para que a pessoa também atualize a sua base cadastral, principalmente do IPTU. Por exemplo, eu tenho um imóvel de 100 metros quadrados e lá existe um imóvel de 300 metros quadrados. Eu vou poder alterar para 300 metros quadrados, eu vou alterar a base cadastral para que eu não sofra por parte do município uma cobrança retroativa, uma vez que, havendo o fato gerador, se o município quiser, ele pode fazer o lançamento retroativo. Isso é uma preocupação. Não estou falando do cadastro digital, isso eu compreendo. Estou falando do cadastramento e de uma questão tributária que é relevante, porque uma vez eu fiz a minha atualização, eu não vou poder por parte do município ser cobrado de forma retroativa. Isso é um questionamento, se não tiver, nós vamos ter que ver, fazer uma emenda para poder proteger o direito dos contribuintes. Muito bem, vereador Joacir, pela ordem, vereador Nilton Militão. Perguntinha também ao livro do governo, é esse cadastro, ele seria feito, vereador Rodrigo Matos, através de uma senha que o contribuinte vai ter e outra coisa, nós temos situações regionalizadas, por exemplo, lá na regional norte. Poderia ser feito esse cadastro lá, é centralizado, porque tem muito morador em região, muitas vezes não tem condição até financeira para vir no centro e fazer o cadastro. Sabe da dificuldade, temos que facilitar, já que é interesse do executivo, esse cadastramento, temos que facilitar o contribuinte. Vai haver cadastramento regionais, vai ser só central, como que vai ser? O que a prefeitura hoje está disponibilizando ao contribuinte para que ele possa ter essa outra opção? Pela ordem, senhor presidente. Muito bem, muito bem, vereador Hilton Militão. Pela ordem, vereador Rodrigo Matos. Senhor presidente, eu confesso que, diante de tantas perguntas, eu não conheço com tanta profundidade assim o projeto, eu vou solicitar o pedido de vista e tentar esclarecer e na próxima reunião, ver se eu consigo sarar todas as dúvidas dos vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Muito bem, peço a palavra logo em seguida, vereador Júlio. Com a palavra o vereador Rodrigo Matos, logo pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Vereador Júlio Obama Júnior, tem um pela ordem. Desistiu. Com a palavra o vereador Rodrigo Matos. Pedir vista da matéria, senhor presidente, vou tentar me informar no dia de amanhã, liberando para o dia de amanhã para ver se a gente consegue votar, aproveitando e solicitando a vossa excelência a gente fazer duas extraordinárias, tem matérias importadas para o dia de amanhã. Muito bem, os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado. Eu deixei o debate entre os vereadores, e a gente está atento aqui, já com o pedido de vista, mas eu acho que é importante o vereador Rodrigo Matos, com toda a capacidade que tem, vai dirimir quaisquer dúvidas até trazer também para cá. Mas, vereador Rodrigo, eu vejo aqui que essa proposta tem que ter uns cuidados, que no artigo 7º dessa lei, todos os contribuintes deverão realizar o cadastramento digital até o dia 30 do meio de setembro do ano de 2020, sob pena de incorrer em multa prevista no artigo 8º. Enfim, o que é necessário ter esses cuidados? Porque, há tempos atrás ainda, na época do ex-prefeito Alberto Bejani, tinha a possibilidade do contribuinte fazer aquela denúncia espontânea com relação a um imóvel que não se encontrava ainda na base cadastral de IPTU. Então, isso foi oportunado a várias pessoas e talvez até para nível de informação. Isso é um lado positivo que se dá ao contribuinte, porque quando ele for regularizar o imóvel, em Jerusalém, a Marça sabe muito bem disso, cinco anos do IPTU dele lançado, vereador Juraci, possibilita a ele que ele tenha decadência junto ao INSS quando vai tirar o abitse do imóvel. Então, assim, essa é uma oportunidade que o contribuinte tem para poder fazer a sua atualização com relação ao seu cadastro, mas que, de fato, não está regularizando, de fato, esse seu imóvel. Então, é fundamental que o vereador Rodrigo tomou uma medida muito importante, que, naturalmente, ele vai buscar maiores esclarecimentos e deixe aqui também o vereador Rodrigo. Esse importante projeto também, eu acho que deveria estar passando pela Procuradoria e nós vamos dar celeridade, se assim tiver um entendimento, que salve melhor juízo, me parece que me foi informado que ainda não passou pela Procuradoria. Então, é fundamental que nós façamos isso até para dar um suporte maior ainda para os amigos vereadores, até porque também teriam um amparo jurídico maior fortalecimento. Vamos, então, dar sequência ao pequeno expediente, à ordem do dia, melhor dizendo. Número 3. Número 3, primeira discussão, processo 6335 de 2019, altera o parágrafo 6º do artigo 58 da Lei Orgânica Municipal, acrescido pela emenda da Lei Orgânica Municipal, número 10, de 19 de junho de 2019, proposição, projeto de lei emenda orgânica, número 6 de 2019, autoria, vereadores. Júra C. Schaefer, Pardal, Rodrigo Matos, Vandos Castelar, Ana Rocinoli, doutor Fiorillo, doutor Antônio Aguiar, doutor Adriano Miranda, João Coteca, Kennedy Ribeiro, Marlon Siqueira, Júlio Obama Jr., Wagner do Sindicato, pareceres, comissão especial em plenário 5, coram pelo voto favorável de dois terços dos membros da Câmara. Por gentileza, vereador Vandos Castelar, leitura dos pareceres. Parecer conjunto da comissão especial que analisou o projeto de emenda à lei orgânica que altera o artigo 6º, minto, o parágrafo 6º do artigo 58 da lei orgânica municipal, acrescido pela emenda à lei orgânica municipal número 10, de 19 de junho de 2019, considerando em condições de tramitar, liberando-o para o plenário, onde manifestaremos o nosso voto. Assinam os vereadores José Márcio Garotinho, Nilton Militão, Sargento Mero Casal, Cido Reis e Wagner Dio Aguiveira. Vido o parecer, excelência. Muito obrigado, secretário e vereador Vandos Castelar. O projeto está em discussão. Pela ordem, vereador Rodrigo Matos. Peço a palavra. A palavra, vereador Rodrigo Matos. Sr. Presidente, eu sei que esse projeto tem muito interesse por parte dos vereadores, mas eu preciso tirar uma dúvida com o Anderson, lá do orçamento, e o mais rápido possível a gente volta para a votação. Pedir vista. O pedido de vista está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado pela ordem, vereador Juracir Schaefer. Sr. Presidente, essa matéria nós discutimos, inclusive, com o líder do governo, e o acordo foi feito em todos os vereadores. E quando houve um erro formal, houve um erro de matemática, tem que falar o português, claro, na ação, por quê? Falava-se em 3%. O Fulvio falou assim, não, é 0,03. E acabou indo, era 0,3. E nós aprovamos isso com a ciência do governo. Porque o governo tem que achar que é muito ou que é pouco. O governo tem que cumprir a palavra dele. Porque a palavra do governo foi essa com todos os vereadores. E nós aprovamos aqueles 90 milhões que a V. Exª tem prestígio na casa, aprovou, que o governo cumpra a palavra dele, porque nós não podemos andar para trás, não. Porque os 60, nós aprovamos a votar os 30. Então, nós temos que ter seriedade. E nós votamos na liderança de V. Exª. Que a V. Exª dê esse recado lá fazendo gentileza. Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereador Rodrigo Matos. Houve um erro mesmo, a gente sabe, é um erro formal, nós vamos levar a emenda lá para antes, mas vereador, você pode ficar tranquilo que o meu empenho é total e eu vou liberar, se possível, até no dia de amanhã, porque também nós temos votações importantes aqui no dia de amanhã e a Câmara está se esforçando para colocar as matérias na pauta e o governo também tem que retribuir a boa vontade da Câmara. Pela ordem, Sr. Presidente. Muito bem, só um minutinho, doutor Adriano, e mostrar ao líder que ele já conhece que essa casa tem uma parceria muito importante com o Poder Executivo. E até aproveitar que V. Exª já foi falado, nós temos as pendências das emendas também referentes a esse exercício, para que a gente possa também contribuir com os vereadores, que sempre não é fazer troca nem permuta, não. É fazer aquilo que realmente é de interesse dos vereadores, porque essa casa precisa também dar uma satisfação nas emendas que foram por anuência do Executivo, acordado entre todos, e até hoje não chegou ainda, a gente até entende parte, mas pelo menos uma parcela dessas emendas destinadas aos vereadores desse ano, é fundamental que a gente possa estar buscando isso aí através de V. Exª. Pela ordem, vereador Rodrigo Marcos. Essa é uma preocupação também nossa, e me parece, pela informação que eu tive hoje, que V. Exª vai receber um cronograma de pagamento de emenda por emenda para discutir e mostrar para os vereadores, vai ser encaminhado direto para o presidente e o secretário Fulvio, que está elaborando a planilha e vai mandar direto para a V. Exª. Muito obrigado. Eu não sei se já chegou, mas é fundamental que a gente possa ter isso, que os vereadores também têm que dar uma satisfação para aquilo que eles destinaram essas emendas aí a todo esse grupo de pessoas, entidades, instituições, que realmente, senão o vereador vai perdendo cada vez mais a credibilidade, porque trabalham muito, trabalham demais, mas se o dinheiro não chega para poder assumir aquele compromisso, aí realmente fica difícil e nós contamos com V. Exª. Muito obrigado. Pela ordem do vereador doutor Adriano Miranda, me desculpe pela demora. Obrigado, V. Exª. Eu queria fazer coro aqui a fala do vereador Jorácio Schaefer e, na verdade, o executivo não tem que se pronunciar se é muito ou pouco. Isso daí, na verdade, não é dinheiro, isso não é para o vereador, isso é para a população. nós estamos caminhando no que é de mais moderno, que é o orçamento participativo. Então, quando você libera uma emenda, que é a emenda para aqueles que não conhecem, até para a população que nos escuta aqui, que nos assiste assiduamente pela TV Câmara, as emendas, elas são pagas de acordo com o interesse político do executivo. E o objetivo dos vereadores aqui foi exatamente no intuito de que eles tenham independência e liberdade para exercer seu mandato. Então, assim, se você tem essa emenda na mão, você não fica preso. Por exemplo, o meu caso específico no antigo... Ano passado, ano retrasado, antes, o prefeito Bruno Siqueira. Eu não recebi um real de emenda parlamentar. Dos 150 mil que eu tinha direito, eu não recebi um centavo sequer de emenda. Ou seja, esse vereador aqui, só para complementar, seu presidente, ficou com cara de trouxa diante das instituições que você vai lá, oferece a emenda, se disponibiliza, cria um sonho na pessoa, cria um sonho naquela instituição, porque ela pega aquele valor que, na verdade, ele é um valor fantasia, e ela cria uma série de projetos em cima daquilo e, na hora de receber, não recebe. Então, o objetivo é esse, não ache que o valor seja pouco pelo orçamento que o município tem, isso gera uma independência dos vereadores. Então, não cabe ao executivo comentar aqui a respeito do montante, se é muito ou se é pouco. Eles têm que cumprir com o acordo que eles têm com essa casa legislativa que tem que ser respeitada. Muito bem, vereador, doutor Adriano, parabéns aí pela sua manifestação. Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Senhor presidente, embora a gente esteja promovendo aqui, eu passei a ser um dos autores dessa matéria, mas eu acredito, vereador, doutor Jurássiz Schaefer, doutor Adriano Miranda, que nós não precisamos ficar preocupados em relação a essa matéria, porque eu prefiro, exatamente pela nossa experiência dos últimos dois anos, que nós fomos até as instituições e não foi pago um real, como a vossa excelência disse, eu prefiro ter 100%, 50% desse valor do que 100% de nada. Então, eu acredito que nós podemos, sim, sentar com o executivo, nós podemos, sim, acertar isso com a prefeitura, presidente, para que a gente veja, de fato, o recurso chegar aonde, inclusive, nós fizemos a indicação lá no orçamento. Então, eu acredito que nós não precisamos criar essa tempestade em copo d'água, nós podemos conversar, sim, com o executivo, não acho que seja uma ingerência do executivo no nosso projeto, não, eu acredito que a gente precisa sentar, conversar, para a gente poder ter 100% de 50% desse valor, pelo menos, presidente. Muito bem, vereador Rodrigo Matos, quer se posicionar novamente, vereador Rodrigo? Quer mais pela ordem, tranquilo? Tá. Muito bem, vereador Júlio Obama, então, nós já votamos aqui o número 3, o pedido de vista também já foi aprovado, né, vamos então, em votação do requerimento do vereador Rodrigo, pedindo duas extraordinárias para o dia de amanhã, os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovados, aprovadas as duas extraordinárias para o dia de amanhã. Vamos então agora para o avulso, requerimento convocando audiência pública para discutir o tema cannabis sativa, uso medicinal, terapêutico e recreativo, um debate para além do tabu, autoria, vereador Wanderson Castelar, coro maioria simples, observação, avulso, solicitado pelo vereador Sargento Mello Casal. O avulso está em discussão? Pela ordem, senhora. Pela ordem, vereador Wanderson Castelar. Senhora, conforme conversei aqui com alguns colegas, nós vamos retirar o requerimento para representar com algumas alterações, entre elas a retirada do termo uso recreativo, que é um pouco tem uma, digamos assim, uma, envolvido um pouco mais de, está me fugindo a palavra adequada aqui, de uma discussão, mas, está me fugindo exatamente a palavra, mas eu acho que os senhores estão entendendo. E aí amanhã a gente reapresenta com essa alteração, mais polêmica, eu quis dizer isso, uma discussão um pouco mais polêmica, que não é o caso, nós queremos colocar em discussão esse tema, mas sem, sem também agitar os grupos sociais, etc., que a intenção maior, princípua, é discutir o caráter medicinal da, chamada cannabis sativa. Muito bem. Pela ordem, vereador, sargento Melo. Nós pedimos o avulso, justificando, porque nós temos a lei 11 mil, por favor, nós temos a lei 11.343, e o seu artigo 28 fala sobre o uso, o uso, o consumo, guardar para si, entre outras coisas. Me preocupou muito quando falou recreativo, porque, querendo que ele estivesse fazendo qualquer tipo de debate a respeito de recriação do uso da maconha, nós estaríamos aqui caindo na apologia ao crime, que é previsto na lei 11.343. Quanto a essa parte medicinal, eu tenho uns estudos de medicina e entre outras coisas. Nós temos que tomar cuidado, porque quando as pessoas verificam, eu não estou falando só do caso dele, não, eu estou falando de uma maneira geral, desse pedido de audiência pública. Nós, como no poder legislativo, temos o poder de ter na mídia, as pessoas acharem que podem fazer uso recreativo, que podem cultivar em casa por uso medicinal, não, tem toda uma legislação que trata sobre isso no país, então é bom as pessoas se inteirarem, para verificar tudo direitinho, senão daqui a pouco fica parecendo que a casa está apoiando isso, não é nada disso. É só o recreativo que nos incomodou e já vai, parece que o vereador irá retirar, então eu agradeço a todos. Pelotas, presidente. Vereador Juracir, é só para a gente ver a oportunidade, por gentileza, da gente ter um entendimento, o vereador autor da audiência pública já se manifestou com relação à retirada do projeto, reapresentando ele no novo modelo. O vereador que fez a solicitação do avulso também está satisfeito com o posicionamento do vereador proponente. Antes da pela ordem a vossa excelência se me permitiu, eu queria colocar em votação a retirada já do vereador Vandos Castelar que é o autor e se os vereadores concordam permaneçam como estão e a partir daí mesmo já com esse procedimento a gente pode ainda abrir a discussão, já está aprovado a retirada do vereador Vandos Castelar e vamos ainda continuar discutindo mesmo já com essa medida tomada e cumprimentar o vereador Vandos Castelar por essa iniciativa. Parabéns. Pela ordem ao vereador Juracir Cheve, doutor Antônio Aguiar que tinha se posicionado à frente ali. Por favor, senhor é o próximo. Após o encerramento da reunião ordinária vossa excelência pudesse, a gente pudesse nos reunir ali para decidirmos essa questão dessa emenda. Eu acho que fora de uma conversa de cinco minutos ali só para a gente definir isso aí com o líder do governo se for possível. Vossa excelência solicitar essa convocação por aí pela presidência. Eu não sei, eu posso até sugerir, não tipo uma convocação, sugerir aos vereadores que tiverem esse entendimento que quiser, a gente pode estar fazendo porque não sei se vereador já tem outros compromissos. Pode ser até cinco, três ou até dez, até entendo, o senhor procede o que o senhor está falando. Só que eu não sei se alguém já está com alguns compromissos, mas fica a sugestão de vossa excelência senão a título de convocação. Vereadores, se quiserem se reunir ali, pode ser na Asadelta, pode ser na sala ali de todos nós que é a sala ali da presidência ou aqui mesmo. Fiquem à vontade pela ordem, vereador doutor Antônio Aguiar. Senhor presidente, queria parabenizar aqui o vereador Castelar pela sensibilidade dele porque esse tema, vereador, é um tema que o uso terapêutico, o uso medicinal do canabidiol, já é um, já tem discussão aberta hoje pelo Brasil inteiro, a própria Anvisa hoje, junto com o Supremo Tribunal, já para o uso medicinal, ela já criou todas as condições para que o uso, o emprego na medicina seja facilitado. Hoje o custo é altíssimo, um tratamento está na faixa de dois, três mil reais e nós que trabalhamos no sistema único, e conhecemos pacientes como o Adriano também conhece na área dele de neurologia, com crises convulsivas de difícil controle, às vezes só com o uso do canabidiol, às vezes alterações no neurodesenvolvimento, hoje nós estamos ainda de maneira incipiente vendo muito isso também no uso no autismo e eu acho que trazer essa discussão para essa casa, só para concluir, senhor presidente, eu acho que nós damos também uma divulgação maior do que tem sido feito hoje, hoje todo o congresso médico, todo o congresso de saúde, esse tema é um tema hoje que já faz parte da pauta das discussões e eu acho que vai ser uma oportunidade da população de Juiz de Fora participar disso, inclusive através da TV Câmara, tendo um conhecimento melhor da aplicação terapêutica, eu acho que isso vai ser de grande valia para a população de Juiz de Fora. Parabéns, vereador. Muito bem, doutor Antônio Guiá, pela ordem, vereador Rodrigo Matos. Senhor presidente, queria pedir à mesa, se possível, e se a mesa autorizar, se amanhã, estava conversando com o secretário Fulvio aqui, se ele pudesse vir aqui às 17 horas, pode ser informalmente para explicar a questão do cadastro digital, acho que seria importante se a mesa autorizar e os vereadores também, podia confirmar a presença dele aqui amanhã às 17, para diluir essas dúvidas. Está muito bem, vereador, para mim não tem qualquer problema, está feito o convite pelo líder do governo para que o secretário de Fazenda, Fulvio Albertoni, possa estar presente aqui e esclarecer também, porque realmente o vereador está certo, é uma coisa muito técnica, apesar de toda a competência que o vereador Rodrigo tem, mas é fundamental que quem está à frente da pasta lá possa esclarecer para todos nós, vereador Kennedy, exatamente qual que é a proposta, dirimir qualquer dúvida com relação a esse projeto. Então, se os vereadores concordam, permaneçam como estão. Então, vereador Rodrigo, está aqui possibilitado ao secretário de Fazenda, Fulvio, para que ele possa estar aqui às 17 horas, contribuindo mais ainda para os esclarecimentos técnicos necessários para esse projeto. É só para a gente complementar aqui, vereador Rodrigo, o senhor fez um pedido para incluir para a ordem do dia de amanhã essa matéria, fez um pedido para dúvidas extraordinárias, então vamos deixar mantido, óbvio que a tendência é que o secretário possa convencer os pares que a gente possa estar aprovando esse importante projeto. Beleza. Estamos finalizando a sétima reunião ordinária do oitavo período, amanhã às 17h30 horas, com meia hora de antecedência, para que a gente possa estar recebendo aqui o secretário, às 17h30, a oitava reunião ordinária do oitavo período. Uma ótima noite a todos os vereadores, a todos os servidores dessa casa, ao público presente, aos telespectadores, estamos encerrando esta reunião. Uma ótima noite.